Ô carregadinhos, eu cheguei aqui, eu sou afilhado do meu padinho Ídolo Do meu padinho Eu tô aqui com mamãe, minha mãe vai tomar homem médio agora E eu cheguei com vovó e tem um monte de gente aqui na casa do meu padinho Que vieram bagunçar na casa dele Chegou aqui, ó A bochuda Tem uns de bico ali Uns debandaram pro hotel já Que eu tô com muita paciência Que aqui em casa, quem tá aqui em casa não pode estar com esses negócios de moído E comentando em página esses negócios Que não pode nem telefone Começar com um negócio de telefone Deband Né não? Não é? Minha mãe avisa todo santo dia com o meu babado Poxa, aí tem uns aqui já Dá um oi, cadê? Dá um oi aqui Eu filmei aqui a esposa E ali a caricata Viu o que eu fiz contigo nos meus stories hoje, né? Ah, foi, viu? Cuidado que daqui a pouco o povo passa pelo celular pra eu pegar E tão ameaçando e tudo, né? O quê? Menino E tu liga Eu? Tua mãe tá ali Dizendo que o povo tá ameaçando ali tudo E ela se quer preocupar Ela tá do tamanho de um pipinho de uma lêndia E ela Já disseram que eu vou tirar ela do Insta Vai lá, viser Ela fica no meu Insta Ela fica aqui em casa dentro do meu Insta Porque essa mulher é caricata, viu? Toda hora eu venho ver se ela tá assistindo alguma coisa diferente Eu Eu e tu agora na tela da tua mãe Meu Deus Vocês não tem uma filhada linda assim? Eu tenho Ele é agitado com todo mundo Aí comigo ele fica assim, ó Parece que cola Cola mesmo Bota uma cola no rosto e já era Ele não é assim Eu descobri, eu achei que ele era assim com todo mundo Mas com todo mundo ele é agitado Só comigo ele é assim Toma, Camila Camila fica gurejando A pessoa andando Ela é gurejando Vai ficar com mim no braço Vem, neném Ok, não Deixa ele ver se ele quer ir Vem, tia Vem, tia Vem, tia Não, então, por favor, então Deixa eu ficar com ele, então Por favor Ele não quis, amor Ei, amorzinho da minha vida Eu vou dar dois reais a você Se você vir comigo Chega Vem Celular, cadê? Não, pode não Assim não Já foi Quis não Não, então, me dá ele Deu só o fora Vem quieto, testa Não Oxe É que eu nunca vi Eu não sou tia dele Ele tá com tudo, né, então Não tem como Viu, amor, vai Vai, mulher De só o Pilar Falar com o povo Ele não quer ir Fazer o que? Me dá ele Vai de só o Pilar Conversar Se não dá o Pilar, ele não vai Também Ah, por favor, pô Por favor, pô Se ele não for Ele quer se lavar Ele tá de boa Né Tá de boa Com teu padrinho Vem Arruma Um pouquinho Ele vai Não teve pra ninguém Que quisesse Vai desopilar, mulher Vai conversar um pouquinho Com o povo Ele não quer ir, gente Eu sei, mulher Eu sei que eu não sou tão apresentável Pra você Mas, por favor Vem com a sua tia Tá bom Então, por favor Ele não quer, gente Oxe, mas se eu pegar ele E ficar com bala Ele vai vir Ele vai vir Ele vai estar comigo Pode comer, meu amor Não, eu quero comer Família Tu não é família Tu viu o que tu fez hoje Aqui em casa Tu não é família Tia Vem, tia Vem, tia Olha, cara Debocha Vai Vem, tia Ó Um por um Entra Bota a sua comida E dá certo, viu Quando até sair com a comidinha dele Aí entra outra pessoa Para não ter moído Comidona É babado, amiga Vou soltar aquele do Mestre Futuro, né Eu nunca vi Ele tem os escolhidos dele, viu Igual o Braia também tem, né É Pois é Que se pá, ninguém É com saudade Eu acho que de ficar aqui Só de morrinha, hein Eu te entendo Eu também trocaria Qualquer outra pessoa Por comida Vá Bora, amiga Ajeita do processo O churrasquinho tá lá Ei, amiga Cadê? Não, tá pouquíssimo demais Bota mais um pouquinho Bora E se tu comentou Ela vai dormir Quando terminar, viu Mais um pouquinho O restinho, Miguel Isso Ganhar um corpo Vá Tem mais arroz Do que do de terra Vá Não Dei pouquinho, Miguel Tudo isso Bora, vó Bora, vó Bora, vó Tá demorando um monte Quem fez isso? Não, na fila Bora, bora, bora Bora, bora Tem vandalismo aqui Marinha, amor Sou cachorro, não Fala o quê? Fala o quê? Fala o quê? Eu acho que é devorso Com a mãe Pode debaixar com a mãe, não Fala Tá ali, até No mesmo caminho de tédio Fala aí nada Vai, Alô, também Sua linha Velocirra, rápido Cadê, Alô? Vem cá, mulher Cadê? 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 Deixa tudo lá fora, né, Alô? É uma parte aqui Eu tô lá fora Não quero usar Almoço Sejota Tão boa Tão fofinha Bada, é bando Vão pegando as carros lá Tão caridosa 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 Farofinha De banana Com shark Com bacon Com ovo Tá Gente, por que vocês não? É, então Não preste atenção, não Nas coisas, não Tá na geladeira Eu acho na geladeira Eu não dou, Lê Tá na faga no pé Bota lá, Alain Vai, ó Menino Eita, bem básico Agora é a minha vez, né Claro Acabou tudo Vou começar a fazer assim Tem que organizar vocês É, eu tô tudo dessa vez Bem organizadinho, foi não? Perfeito Eu vou sempre Vou colocar vocês Sempre atrás de uma porta Caricata, né Ele jogou o povo, vai ver Tu já quebrou tua promessa Tu beijou o povo Ele que bebeu Bebe hoje Já quebrou mesmo É porque eu não filmei, né Aham Menina, dá Já botou a comida Vem, menina Lopes Depois vem a menina Thay Depois vem a menina PX Depois vem a menina Renata Depois vem a menina Casbling Eu posso pegar meu prato? Não, uma cor de cada vez É esperar, filha Bora, querida 7 e 8 Não demora não, velho Não pegar as bananas tudinhas não Que eu tô vendo Só a seleção, viu? Aí, babado Graçada Bora, menina Thay Chegou minha vez, hein Não comer não Cadê tua mãe? Vai comer, hein Que hora? Oxe, vocês ficam da câmera E tem medo, né Ai foi, Miguel Chocado Eita Hora da Zerline Ver o quarto da dona Aqui é minha casa nova Este dia E aí Olha, eu desço dos stories Confuso Querer te matar Aqui é o meu quarto Com o meu marido Ó, primeira luz Do quarto mais Minha menina Que recepção É, quando eu vi nos stories É, digo Querida É pra poucos, tá? Aí, ó Se você quiser a luz azul Ou se quiser uma luz branca Vou ter o filho, viu? Ó, se quiser uma luz branca Mais Menos no seu rosto É você ligar aquela ali, ó Essa daqui não Aquela da ali, ó Oxe, coitada Se você quiser um clarão a mais É você ligar isso Minha, joie Eu sou Eu posso ver se eu passava um ano Cantada Aí, meu banheiro Só pra mim Pra fazer minhas coisas Minha filha Que coisa linda Oxe, toda mãe Fica neta com o negócio desse Olha só Eita Eita Não Puxarão Que é meu é meu Que é seu é seu Não, apoia Pra mostrar Foi pra lhe dar nada não Vixe Apoia, apoia O preço vai ser alto Tá bom pra devolver teu dinheiro? Não Apoia Já devolver Que você não quer dizer Porque se ela me dizer É fissado É babado É por isso É parida por ele Tu sabe que eu é foda com ela A mulher Eu não aguento teus stories não Eu juro Pra me engolir Tem que ter a garganta Como é Oxe, de profunda Eu também Acordei Ô meu Deus Bichinho Meu filho tá bem, tá? É, é Minha Nossa Senhora Cuidado meu filho De acordar pra cuspir Pra comer Meu filho tá muito Maravilhoso Meu Deus Bora, Juanzinho Uma carlinha Um coraçãozinho É, meu filho Um arrozinho Não foi do IDR Vocês, né? Tão não Cuidado Vou dar uma façadazinha Pra ele comer, viu? É, mas tem Mas tem Bora, Juan É sério, viu? Tem que comer Eu vou botar pra mim Que hoje eu vou comer Tá não Um pouquinho, né? Um farofinho Uma carlinha Pode não É 15 dias 16 dias Deixa eu dizer Tu viu que meus stories Tavam boas no glitter Que eu não preciso Nem de glitter Pra brilhar Não, minha filha Oxe, quer quem tem? Vou dizer que vai O chão dela Guarda de carro Oxe, eu vou efecer Vai, vem Menino Px E tu não vai comer, não? Uma farofinha de banana Um arrozinho Tem um guzazinho aqui Lá fora Tem um vinagretezinho Tem abacaxi ali dentro Cervejinha Deixa passar não, viu? Tá lá fora E a carninha, né? Quando eu acho que a gente vai Hoje tem um momento Eu acho não A gente vai ter Porque o inimigo não vai Não vai Não vai habitar aqui hoje Daqui a pouco Ela vai ficar bem Eu tô entendendo A situação agora Eu não vou dizer a vocês Exatamente o que tá acontecendo Vou explicar o que eu estou entendendo O que tá acontecendo Só quem sabe É quem tá envolvido Então deixa eu só dizer O que tá acontecendo Caso vocês já Já tão vendo aí Que já tão me mandando também, né? Algumas páginas de fofoca Tão me mandando E eu Vocês já sabem Que eu não sou colégio Com páginas de fofoca Então O que quiserem postar A respeito de mim E o povo da minha casa Vocês fiquem à vontade Pra fazer o que quiser Porque não preciso E nem quero precisar De página Porque a gente já sabe Meu amor O fim, né? Essa dependência assim De página É uma coisa que eu não quero ter Tô falando isso pra algumas Tenho um carinho com outras Mas eu tenho um carinho com outras Mas sem colóia Tá? Porque eu não fico pedindo favor E nem pedindo pra postar nada meu não Posto Se quiser postar coisa boa Eu vou repostar Eu vou amar Se quiser postar coisa ruim também Eu vou amar Porque um monte de gente Vai querer vir acompanhar E querer saber o babado aqui No fim Transformando um carregadinho Começa a me amar muito Muito, muito, muito E faz essa família aqui Que tá só crescendo Graças a Deus Só que hoje Nós encontramos Nessa situação aqui Dá um oizinho Meu irmão Levanta a cabeça Hum Essa abençoada Tá grávida Essa outra abençoada Também tava grávida A gente já Já é sentimental Nós seres humanos A gente já faz um bicho De sete cabeças Com qualquer coisa Imagina Esse povo com um bucho Com um sentimental Flor da pele O que aconteceu? Vazou Uma conversa Que a gente tá Vendo aí Se é real Ou se não é Mas tá mais pra é Do que não é De Pedro Conversando com a menina Tamo vendo Até que fundo Foi essa conversa E aí Quando o povo Quer acabar com tudo O povo joga logo na roda E aí tá em tudo Que é canto Já o monte de pá Já me mandou Laila já soube Desde cedo Tá os prantos aqui Mas vai ficar bem Já mandei ela vir Ela não queria sair Do hotel pra vir pra cá Mas ela vai ficar bem Até a gente entender Essa história direitinho Mas ela tá grávida E por mais que é errado Também seja um homem Ou gente Ser humano é babado Vê na pessoa Eu não conversei com ele Porque A história Quem tá errado Se for o que aconteceu É ele Então eu tenho que conversar Com ela Dá apoio a ela Eu conheço ele Muito mais tempo Eu já criei Pedro Pedro é minha cria E tá no mundo hoje Conseguindo as coisas dele Graças a Deus E graças a ter Testado lá em casa também Testado é Testado Não sei não gente E Eu fico muito feliz Pelas conquistas E fiquei muito feliz também Quando ele conheceu Laila Laila é uma pessoa Que é no canto dela E ela tá grávida né E aí Ela É a inocente da história Então Por mais que eu conheça ele Há muito tempo Eu não vou querer Conversar com ele agora Antes de conversar com ela E aí Caso você já veja Alguma coisa viralizada Já tá sabendo por aqui também Ela não vai ter força Pra falar agora Ele já falou Superficialmente No dele E Existe uma história A gente tá querendo saber O fim dela Eu vi os prints aqui da conversa Não tem uma conversa Meu Deus Quero você pra mim Agora na minha cama Existe uma conversa Existe uma conversa Ele errou porque ele é casado E conversou Mas não existe uma conversa picante Não tem Calma O coraçãozinho De Laila O dele Tá bem Que essa pessoa é lá de longe Né Bem de longe Aí o inimigo Quando vem Agora esse foi No momento No dia que eles estavam Brigados Pedro Respondeu Que tá virado aí As conversas Mandou foto Do pedaço do rosto Não tem nudos Não tem nada Uma conversa Hoje a gente Ele conversou É casado É Por isso que homens casados Não podem conversar com ninguém Porque a educação hoje Que eu não sei Se foi por educação A intenção dele Ou qualquer outra coisa Vai ser confundido Com dar em cima Então Homens casados Que já sirvam esse caso Aqui pra você Tá bom, Euro? Tudo bom, Euro? Tá vendo histórias aí Do quarto, querido? Que bom, tá? Eu não tô grávida Tá bom? Lá ele é um pouco Mais paciente A gente não é um bof E uma raça É dois bof Eu tenho uma perna Muito grandona Um braço Que estica babado Então Caso chegue a acontecer Alguma coisa parecida Pode ser que a gente fique junto Mas depois de um belo De um fight Tá, querido? Eu não vou pra deitar Não pra você, não Mas o recado É pra todos os homens casados Não só pro meu Tá bom, gente? Mas a conversa Não tem nada de mais E que eles se resolvam No tempo deles Pelo que eu vi Lá ela tá só um pouco Assim Abalada mais pela exposição Que ela também viu Que não tinha muita coisa Mas mais pela exposição E ela tá num momento Né? Né? Sensível Muitos anos de vida De novo Parabéns pra você Dessa data querida Bate palma, Badim Muitas felicidades Bate palma, bate palma, bate palma Muitos anos de vida Só ele pra tirar esse homem do quarto Só ele, só ele, só ele A festa dele ia ser Hoje é que dia? Amanhã Ia ser amanhã Hoje Mas aí aconteceu o que aconteceu A festa ficou pra próxima quarta-feira Vai ser lindo Quantos anos tu tem menino? Tem quantos anos hein? Quantos anos tu tem? Quantos? Cadê o parabéns? Vamos cantar parabéns? Vai, canta parabéns A mãozinha vai Parabéns pra você Vai Nessa data querida Muitas... A cabeça me cheia de brilho da maquiagem da Camila Muitos anos Exato de tia, né? Ele gosta de tia Acho meio estranho, mas pode ser que ele gosta, né? Ele gosta de mim Ele gosta, porque eu sou igual a ele Gosto de trato e rato Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Basta, vai Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Coisa gostosa Ópera e tudo Chocada Parabéns, gente A todos os carregos da César Acho que é muito encarregado Ave Maria Tchau 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 Tchau